Olá, meu nome é Márcio Gonçalves, sou ilustrador e essa é mais uma Updica. Hoje falaremos um pouco sobre a ferramenta de arredondamento de cantos que foi inserida na versão 2014 do Illustrator CC. Vejam só, eu habilitarei a ferramenta Direct Selection, que é a seta branca. Vou selecionar o meu objeto inteiro, fazendo uma área de seleção. Para isso, clico fora da área deste objeto e arrasto até cobri-lo totalmente, permitindo então que todos os pontos sejam selecionados. Ao fazer isso, poderei alterar essa alça que se encontra dentro do objeto, arredondando então todos os cantos deste elemento. Essa alteração vale para outros objetos, como por exemplo a estrela. Fiz aqui a seleção utilizando a ferramenta Select, altero para a ferramenta Direct Selection e clico dentro de sua alça. Toda a área que era uma quina foi arredondada. É possível também fazer o arredondamento de apenas um canto ou um ponto. Vejam só, eu fiz a seleção apenas do ponto superior da estrela. Clico então em sua alça e movimento para dentro. Reparem que o ícone circular fica mais evidente, por conta da distância entre ele e a ponta, que já não mais existe. Agora temos em seu lugar uma curva. Essa ação pode ser repetida em todos os cantos do nosso objeto, tendo cada um deles um ângulo diferente. Isso também pode acontecer em um retângulo. Em objetos simples como o retângulo, que é uma forma geométrica básica, podemos também fazer essa alteração através do painel Transform. Vejam só. Na parte inferior deste painel, encontramos a opção de alterar os cantos de nosso objeto. Por padrão, todos eles estão vinculados. Podemos tirar esse vínculo clicando nesse botão ao centro e alterando então o ângulo de arredondamento de cada um deles, de forma individual. Clicando no ícone do canto, podemos também mudar o seu formato. Temos três opções por padrão. Todas elas influenciadas pelo valor da caixa numérica ao seu lado. Essa foi mais uma Updica de Illustrator. Espero que tenham gostado. Até a próxima.